Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo o vestibular 2018 do CEDERG. Eu vou fazer agora a questão 18 da prova de física. A questão diz assim, considere que uma massa de água, MA, inicialmente numa temperatura de 90 graus, seja despejada em um recipiente isolante térmico, contendo uma outra massa de água, MB, a 10 graus Celsius, isolado térmicamente do meio ambiente. O sistema composto pelos dois líquidos atinge, depois de um certo tempo, a temperatura de equilíbrio a 60 graus Celsius. O módulo de ΔU de A e módulo de ΔU de B representam, respectivamente, os valores absolutos das variações da energia interna de cada uma das massas d'água nesse processo. As relações entre o módulo de ΔU A e o módulo de ΔU B e entre as massas MA e MB são... Então, a gente pode lembrar o seguinte, pela variação da energia interna, eu sei que ela é a quantidade de calor menos o trabalho, certo? Como o sistema está isolado térmicamente, a gente pode dizer que o trabalho é igual a zero, certo? Então, eu sei que ΔU é igual à quantidade de calor. Como só houve troca de calor entre as massas A e B, eu posso dizer que ΔU de A é igual a ΔU de B. Então, não houve... A variação de energia interna é igual. Agora, se a gente lembrar também que houve o equilíbrio térmico, no equilíbrio térmico, a gente sabe o quê? Que a quantidade de calor de A mais a quantidade de calor de B é igual a zero. Como o problema falou que a água não alterou o seu estado físico, ela só ficou no estado líquido, eu posso dizer o quê? Que m de A, calor específico de A, vezes a variação de temperatura de A, mais a massa de B, calor específico de B, variação de temperatura de B é igual a zero. Certo? Equilíbrio térmico. Qual é a massa de A? A bola, a massa de A é MA. Calor específico da água é 1. E a variação de temperatura? A temperatura de equilíbrio é 60, e a água estava inicialmente a 90. Então, vai ser 60 menos 90, mais M de B, calor específico da água, que é 1, e a temperatura inicial da massa 2 era 10, e o equilíbrio se deu a 60. Então, 60 menos 10 é igual a zero. Certo? Então, aqui vai dar o quê? Vai dar menos 30 M de A, mais 50 M de B é igual a zero. Eu posso dizer, então, que M de A é igual a 50 M de B divididos por 30. Então, eu sei que a massa de A é 5 terços da massa de B. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a massa de A é maior que a massa de B. Então, se as variações de temperatura de A é igual a variação de temperatura de B, e a massa de A é maior que a massa de B. Então, isso aqui é igual a M de A maior que M de B. Resposta, letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.